Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre como é ser surda. Pois é, esse tema é muito interessante. Mas antes de começarmos, eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal e a curtirem esse vídeo desde já. Então vamos lá, como é ser uma pessoa surda? Pois é, existe toda uma história por trás. Em um momento anterior, quando eu era mais jovem, quando eu tinha menos de 18 anos, eu frequentava uma escola inclusiva. Mas eu percebia que alguns ouvintes sempre me olhavam estranho, enquanto eu estava ali conversando com meus colegas surdos. E eu percebia aqueles olhares diferentes. Nossa, aquela é bonita, mas ela é surda? Que estranho, tadinha, coitadinha dela. E eu não me sentia bem. Naquele momento eu era bem mais jovem. Parecia que eu não podia me aceitar como surda, sabe? E por trás eu me sentia muito incomodada com aqueles olhares esquisitos. Quando eu completei 18 anos, eu comecei o meu primeiro emprego. Mas, infelizmente, quando eu entrava no meu trabalho, os meus colegas me olhavam de maneira diferente e pensavam a mesma coisa. Nossa, aquela é bonita, mas ela é surda de verdade? Será? Ok, eles chamavam de surdo-mudo para falar a verdade. E parecia que eles não acreditavam na minha capacidade, falavam que eu não sabia fazer as coisas, que eu não poderia dirigir, que eu não tinha capacidade de viver sozinha, que eu precisava sempre estar com a minha família, sendo dependente deles, várias, várias vezes. E isso me fazia me sentir muito incomodada com esses olhares. Eu não podia fazer nada, eu não podia viver, sabe? Não podia ter uma vida minha. Nesse momento eu era mais jovem. Quando eu completei 18, 19 e fui crescendo mais um pouco e convivendo mais com a comunidade surda, sabendo mais sobre os respeitos, sabendo sobre as Libras, eu comecei a me ver diferente e perceber que eu precisava me aceitar como surda. E então, eu mudei meu mindset. E agora eu amo ser surda. Eu amo a minha vida. Eu amo tudo o que vem com ser surda. Se as pessoas me olham e falam nossa, aquela é surda, eu me ignoro simplesmente. Porque a sociedade como um todo não conhece a cultura, não pesquisa, não estuda sobre a cultura surda. Eles não sabem. Por isso que quando eles me olham, eu deixo para lá. Porque eu amo a minha vida. Eu amo ser surda. Porque surdos e ouvintes são iguais. Nós podemos ter as mesmas profissões. Não há diferença. Ok, só porque eu não tenho audição. Mas como irá ocorrer a comunicação? Através da minha língua, a língua brasileira de sinais. Essa é a minha língua. No momento anterior, não era fácil. Mas agora eu me posiciono como surda e amo naturalmente como eu sou. Você gostou desse vídeo? Então coloque aqui as suas sugestões que nós prepararemos novos vídeos para vocês. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.